Fala aí, habitantes da Xucrolândia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vou falar de três sinais de que você é um prepper e talvez nem saiba. É depois da vinhetinha, rapidão. Vem comigo. Bom, se você aterrizou aqui nesse canal e não nos conhece, por favor se inscreva, ative o sininho de notificação e deixa um like que a gente vai ficar muito feliz. Isso ajuda a gente a crescer aqui na plataforma para falar de sobrevivencialismo, preparação, homestead e temas correlados. Gostaria de dar um toque também para você, caso não saiba ainda, aqui é o canal das Facas AKV. Nós produzimos as nossas facas, hotelaria brasileira. Temos aí nossos trabalhos em couro. Dá uma olhadinha no nosso site lá, akvenives.com. Sempre tem um produto incrível para você lá, tá bom? Tudo feito pela gente, a gente é doido aqui. A gente faz as nossas coisas, a gente vive o sobrevivencialismo de verdade. Dado esse recado, bora para o vídeo então. Três sinais de que você é um prep, é um preparador, é um sobrevivencialista, ou tem isso no teu DNA e talvez nem saiba. Bom, eu vou usar uma frase aqui de um cara chamado Heródoto, que é o pai da história. Ele viveu 500 anos antes de Cristo e ele disse a seguinte frase. É sem dúvida mais fácil enganar uma multidão do que um só homem. O que ele quis dizer com isso? 500 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás, a massa já era comandada por um centro de governo. Sempre foi assim, sempre será. Seres humanos seguem líderes, que são seres humanos. Então, cada louco que aparece com uma ideia, junta um grupo de loucos e mais bando de gente segue, aquilo vira um governo, vira um império, vira qualquer coisa desse sentido. E o que a gente vê no final disso é uma civilização, ou é barbárie, aquilo que a gente já conhece. E o que é interessante nessa reflexão? O cara já falava isso há 2.500 anos atrás. Existe hoje, com as coisas que vêm acontecendo no mundo, um grupo de pessoas, um grupo muito pequeno de pessoas que enxergam o quão o mundo é vulnerável. Se você faz parte dessas pessoas, seja bem-vindo aqui. Vamos falar a respeito de sobrevivencialismo e preparação para você. São doutrinas, não tem nada a ver com religião, partido, político, com nada disso. Tem a ver com você ter a capacidade de se antecipar a problemas do tipo catástrofes, do tipo tiranias e todas essas coisas aí que assolam a humanidade a cada dia que passa e a cada dia a mais. Um dos primeiros sinais, eu diria que o primeiro sinal é você se antecipa, você já é acostumado a se antecipar sem paranoias. Às vezes você se liga que as coisas estão acontecendo no mundo com antecipação de semanas, dias, às vezes até em anos. Você é o tipo de pessoa que costuma dizer olha lá, eu falei que isso ia acontecer. Olha esse contexto internacional, olha esses conflitos que estão acontecendo. Eu já sabia, de alguma forma você já sabia porque você se antecipou, leu, estudou sobre esse assunto. Então você tem sérias possibilidades de pular para o nosso barquinho aqui. Você costuma pensar de forma organizada, do tipo eu vou em tal lugar, o que eu tenho que levar? Por que rotas eu devo passar? É um lugar seguro? Se você pensa dessa forma, você tem sim uma mentalidade de antecipação. Um outro sinal claro de pessoas que são ligadas ao sobrevivencialismo e à mentalidade prepper é de certa forma pensar que a cadeia de suprimento de alimentos e de bens em geral ela não é tão segura quanto parece. Então essas pessoas costumam se antecipar, geralmente estocando um pouco de provimentos, comida, produtos de higiene, tem uma mentalidade já de antecipação sem ninguém ensinar. Geralmente ou herda isso de paz ou vê em filmes ou acaba de certa forma sendo inspirado para esse tipo de mentalidade. O segundo tópico é você enxerga o quanto o mundo é vulnerável. Se você é do tipo de pessoa que consegue se colocar na cabeça de um louco e consegue fazer esse exercício para entender como um criminoso pensa, por exemplo, você tem dois pezinhos no nosso bar. Porque você provavelmente é o tipo de pessoa que consegue encontrar pontos vulneráveis, pontos cegos no sistema. Seja na segurança da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, sistema financeiro, sistema de governos e por aí vai. Você consegue enxergar claramente como nós somos sujeitos a arbitrariedades e como as pessoas em geral não pensam em segurança. Tipo, gente que viaja longas distâncias dentro de um carro usando um chinelo, não porta nenhum tipo de ferramentas, uma chave de fenda ou qualquer outra coisa no carro. A gente desencanada. Confia plenamente nas instituições e no seu cartão de crédito. Na verdade, vivem um falso minimalismo. Eu vejo muita gente assim que... Ah, eu sou minimalista. O cara não sabe nem que conceito é esse. Ele acha que é ter poucas coisas. Na verdade, ele tem um muito bugiganga na casa dele. Mas quando ele sai, ele não tem preparação nenhuma. A própria coisa que eu acabei de falar aqui. Gente que viaja de bermuda e de chinelo. Por que não deve se fazer isso, cara? Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Essa que é a grande verdade. Mas se você é o tipo de pessoa que percebe quão vulnerável é alguém ter que parar numa autoestrada, trocar um pneu, de repente ter que correr de uma situação desesperadora ali ou entrar em luta corporal, ou entrar num modo de defesa usando um chinelo. Se você percebe isso, cara, aí você tem quase que o corpo inteiro dentro do nosso barquinho. Quer dizer, você já percebeu que você tem que se antecipar, né? Isso é o básico. Agora você já percebeu o quanto o mundo é vulnerável. Parabéns. Estamos quase lá. Agora o terceiro, terceiro, último e não menos importante sinal de que você já é um préper ou está caminhando para é que você já não se enquadra mais nas conversas gerais das pessoas. Você provavelmente não é o tipo de pessoa que sabe quem está no BBB, que sabe quem saiu da fazenda, ou que está preocupado com o último MC da vez, não sabe de nada da vida dos atores. Parabéns. Você pulou para o nosso barco. Você faz parte do clubinho agora. Geralmente as pessoas que têm essa mentalidade ou que estão aflorando para esse tipo de mentalidade, nem TV em casa elas têm. Eu não tenho. Aqui em casa a gente já falou isso no canal. Nós não temos TV há, acho que uns sete anos. Não é que a gente não tem TV, a gente tem algumas TVs, tem uma na sala, tem uma na biblioteca, mas a gente tem serviços de streaming e a gente se informa pela internet. Por uma questão muito simples, eu não vou dar para o Algos o meu dinheiro. O cara que é o dono da TV mais famosa do Brasil, que é um conglomerado, além da TV aberta mais famosa, é o dono do conglomerado que traz todos os canais, o pack de canais. Um dia eu percebi que eu estava dando cerca de 3 mil reais por ano para essa galera me encher de porcaria e me deixar tenso e me contar um monte de fake news. O que eu fiz? Desfizemos a nossa TV a cabo há muito tempo atrás e a gente usa serviços de streaming. A gente fazia isso quando nem existia Netflix, quando não existia nada disso ainda, quando você tinha que usar um sistema de espelhamento para poder assistir algum programa. Eu me senti, confesso que eu me senti isolado do mundo por um ano mais ou menos. Mas depois de um tempo a gente acabou se acostumando e é muito melhor porque você não tem nenhuma interferência na comunicação daquilo que é a realidade, né? Você não tem uma visão política, por exemplo, dessa galera que é totalmente evada das suas doideiras lá e ficam passando isso como se fosse verdade. Grande maioria do povo já sacou que isso é um grande teatro, que é uma grande mentira, mas muita gente ainda não foi desmamado desse estado mental de catatonia aí, de parece que está todo mundo hipnotizado. Isso é muito terrível. Você já conseguiu sair desse rebanho, você já não consegue ter mais assunto com a galera quando você vai tomar uma cerveja num aniversário de criança, por exemplo, que é uma situação que a gente passa com muita frequência. A gente já passou para uma outra fase agora. Como nós moramos num sítio, temos uma vida exótica, as pessoas falam assim, putz, como é que você faz para pedir iFood, para pedir pizza? Eu falo, cara, velho, a gente faz a própria pizza, a gente constrói o próprio forno, a gente faz a própria mussarela, a gente planta a nossa própria abrobrinha. Eu penso assim, velho. A gente planta a nossa própria abrobrinha que vai na pizza, a gente tem o ovo da galinha, a nossa água é nossa, né? A não ser que o governo venha e tome um dia, né? Uma suposição, uma loucura total. Então, a gente acabou meio que virando, assim, os alienígenas do bagulho, entendeu? Se você está se sentindo assim, cara, se os seus assuntos já começam a não ter mais a ver com o que a maioria das pessoas fazem, ou a maioria das pessoas consomem, então você já está se encaminhando para um preparador alto nível. Seja bem-vindo e foi um prazer fazer esse vídeo para você. Valeu, estejam bem, estejam sempre preparados, tenham sempre uma KV com você. Valeu!